salve família Gustavinho aqui na voz trazendo mais um vídeo para vocês aqui ó três estilos diferentes para você aí fica reclamando que tem um pé pequeno e aqui no site da CB Skate Shop variações é o que não falta e para vocês ficam pendidos aqueles descontos especiais vou deixar aqui fixado embaixo na descrição do vídeo o grupo VIP da CB e só a CB fica mandando mensagem para você com novidades com aqueles baita descontar e antes de falar um pouquinho desses três tênis aí para você que tem um pé pequeno já sabe né três marcas diferentes aí ó para você curtir comentar e compartilhar e mandar aí só pergunta que a gente vai estar respondendo da melhor forma então começando com a marca Tesla aí ela tem uma grade grande disponível do 34 ao 44 no site tem a DC Shoes a marca aí também importada que tem disponível dela do 30 ao 44 e tem a marca ousa aí que a grade dela ali tem disponível do 34 ao 46 e já falando um pouquinho dela aqui ó tô com o modelinho na mão aquele modelo imigrante a sua cirueta ali a construção do seu cabedal é feito em couro sintético ele é bem aderível também quando você vai andar de skate fácil de limpar a sua sola ela é uma sala vulcanizada baixa o designer da ousa em detalhes de mexe para você ter um pé mais respirável e só palmilha circular soft então é um tênis que ele aquele tênis mais bicudinho fininho para você que tem um pé mais fininho ele vai se adequar perfeitamente você pegar o seu número ali esse número ao 35 ele vai se adequar certinho ali ela vai alacear com o decorrer do tempo se você tem um pé gordo eu te indicaria pegar uma grade um pouco maior tipo 36 ali para se adequar quando você for andar de skate ou sair casualmente ali qualquer rolê agora falando um pouquinho também da alta marca aqui de USA que é a DC Shoes tênis aqui vulcanizado que é o modelinho Anvil que é o queridinho aí pessoal também do skate e do pessoal que ama o skate também admira só que não anda de skate mas que gosta do estilo pensando sempre no seu diferencial esse é o clássico da DC Shoes ele é feito em lona com tecido que ele vai se desgastar mais rápido que ele tem mais para tirar um estilo assim porém dá para andar de skate também é um tênis feito para manobrar e para você também que tem um pé fino ele é a ponta assim ó o bicudinho também vai ficar perfeito para você que você tem o pé gordo você pega o número maior ali que ele vai alacear bem mais rápido também e essa palmilha também ela é feita em IVA que é uma palmilha boa aí com aburceção de impacto e indo para o outro modelo da tesla que é o modelo referência aos anos 2000 é um tênis mais robusto para você que tem um pé mais fino eu te indicaria pegar seu tamanho que vai ficar perfeitamente como ele é feito também de camuche é um tênis mais a deriva a lixa e ele é mais fácil de alacear ali com o tempo sua sola é construída ali aqui também para ter uma boa abrissão de impacto é uma sola caixa ótima para você andar de skate tem suas construções aqui com bastante sentimento de espuma no seu calcanhar e na sua língua dando aquela sensação ali também de confiança quando você vai andar de skate prendendo bastante seu pé com detalhes refletivo também e o logo aqui da tesla com costuras reforçadas e é um tênis ali também que vai diferenciar seu estilo deixando você também bem grande e para adquirir qualquer um tênis aqui que eu acabei de citar vou deixar esse ponto de desconto para você acessar o nosso site cbskitchell.com.br que a gente faz entrega para todo o brasil aplica esse cupom você vai ganhar aquele descontar se você quer adquirir fisicamente temos lojas físicas também em são paulo na rua augusta número 1936 e a outra lá em fortaleza no ceará no shopping adota piso l1 e se você gostou do vídeo comenta curte compartilha que nós a gente recebeu esse kit shop vamos tá fazendo mais vídeos como este obrigado por assistir mais um vídeo e aí e e e e e e e